Bom pessoal, então eu já terminei meu treino, agora eu vou tomar meu cafezinho, vou comer aqui meu lanchinho depois do treino. E é muito interessante porque como a gente estava falando, o analista de licitação, pode até parecer besteira no momento, mas não é, porque o analista de licitação, ele é aquele profissional que ele vai ter que lidar com prazos, procedimentos específicos, então os requisitos internos, os três requisitos internos que um bom analista de licitação, que vai diferenciar o analista de licitação mediano daquele que vai alcançar realmente resultados extraordinários, é que ele tenha disciplina, comprometimento e dedicação. E se eu puder te dar um conselho, que foi um conselho que o meu pai me deu, eu odiava esportes, eu detestava, não podia nem ouvir falar. E desde pequena meu pai sempre me obrigava, ele realmente me obrigava a ir treinar. E olha, o exercício físico, ele vai muito, muito, muito além mesmo de estética. Estética é secundária, estética é algo que vem como colateral. Por quê? O que o exercício físico, ele te ensina a ser comprometido, ele te ensina a ser disciplinado. Por quê? Porque mesmo que você está cansado e você pegar a sua agenda, você se planejar e você tirar aquele horário, como eu tiro o meu, oito horas da manhã, sete horas da manhã, é o horário do meu treino. Então, aquele momento é o meu momento, não importa se você tem 20 minutos, se você tem 30 minutos, se você tem uma hora, a gente tem treinamentos hoje na internet de 10, 15 minutos por dia. O que vai acontecer? Você começa a ficar automaticamente comprometido, porque independentemente de você estar cansado, se você está com dor no corpo, aquele é o momento que você tirou para você. Você vai lá, vai terminar seu treino e aí você toma um café e começa o seu dia. E isso, a longo prazo, ele vai criando um hábito e você começa a aplicar em todos os setores da sua vida. Então, isso me ajudou demais. Por isso que eu estou compartilhando isso aqui com você, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você começa a se autodisciplinar com o exercício, você dá o seu melhor, então está cansado, está quase ali desgastando. Você faz mais uma repetição, faz mais duas repetições. No estudo, é a mesma coisa. Às vezes a gente está cansado. Quantas vezes você vai chegar no momento que você tem que estudar, se você realmente quer, se você almeja melhorar, se você almeja chegar no que eu chamo de nível 3, na lista master de licitação, só que vai estar a televisão lá, de um lado, vai estar os seus filhos, do outro lado, vai estar seu marido e sua esposa te esperando. E você vai ter que abdicar um tempinho para falar, não, esses 20 minutos aqui, esses 30 minutos aqui, eu vou tirar para estudar, porque é isso que vai depender do resultado que eu vou ter lá na frente e o resultado que eu vou ter, que eu vou trazer para a minha família, que eu vou trazer para quem depende de mim, para melhorar não só a minha vida, mas para todos que dependem de mim. Então, te convido aqui, ó, tomar um cafezinho comigo, comer uma frutinha, é muito importante a gente ter também hábitos saudáveis, que isso vai impactar diretamente também na sua carreira e no seu sucesso para você ser uma pessoa com hábitos mais comprometidos, mais disciplinado, mais organizado e vamos para cima!